Dois palestinos morreram nesta quarta-feira durante uma operação do exército israelense na Cisjordânia ocupada. Um deles era um adolescente de 15 anos. De acordo com autoridades palestinas, Madir Hashash morreu de feridas atribuídas a estilhaços, enquanto os militares realizavam uma operação para garantir a segurança de políticos israelenses durante uma visita em Nablus. As brigadas dos mártires de Al-Aqsa, uma facção armada do movimento laico Fatah, declararam em um comunicado que o jovem era um de seus combatentes. As visitas de judeus na área são limitadas e sujeitas a autorização e coordenação prévia com o exército de Israel. O crescente vermelho palestino também relatou que algumas pessoas ficaram feridas.